Vamos dar um pulo até Campo Grande, vamos lá para o estúdio da CBN Campo Grande, emissora que faz parte do Grupo RCN, hoje com o meu amigo Gerson Vassoff. Bom dia, Gerson! Começando a semana aí com a operação. Conta pra gente aí. Exatamente, Zé. Bom dia pra você, pra todos aí em Três Lagoas também. Nós tivemos hoje mais informações sobre uma operação que já teve início aqui em Mato Grosso do Sul, que é a Operação Ágata Oeste. Essa operação é realizada todos os anos para repressão a ilícitos nas regiões de fronteira aqui de Mato Grosso do Sul. Ela teve início ontem, dia 1º de setembro, nas fronteiras aqui do estado e hoje, então, foram repassadas mais informações para a imprensa em uma coletiva realizada na base aérea aqui de Campo Grande, tá? Eu estive por lá, a coletiva iniciou ali às 10 horas da manhã. Quem deu todas as informações foi o próprio comandante da operação, o Major Brigadeiro do Ar, Luiz Cláudio Macedo, e também outras autoridades e oficiais estavam por lá também. Bom, essa operação, então, ela teve início ontem, como eu disse, e tem como finalidade intensificar a presença da segurança pública do estado, por meio de ações integradas entre forças armadas, órgãos de segurança pública e agências do estado brasileiro em repressão a ilícitos na região de fronteira aqui do estado. Isso aí abrange, só para a gente ter uma noção, uma faixa de aproximadamente 150 quilômetros para o interior do território do estado aqui, essa faixa de interior também e de fronteira. Então, o Mato Grosso do Sul se estende por toda essa faixa e também o estado de Mato Grosso e também os limites da Bolívia e Paraguai. Bom, o que o Major, que é o comandante da operação, disse para nós? Ele disse, então, que eles vão atuar nessa faixa de fronteira, uma faixa de mais ou menos 2.500 quilômetros e a atuação não só das forças armadas dos militares, como também a operação coordenada em conjunto com os órgãos de segurança pública. Então, eles têm aí o engajamento atualmente de 1.700 homens das forças armadas diretamente engajados nessa operação e a faixa de 13 aeronaves também estão sendo utilizadas por eles. Cerca de 17 embarcações e 217 viaturas. Bom, e também vão vir, então, mais 40 policiais dos órgãos de segurança pública. Também vamos ter, então, a atuação da Polícia Militar Rodoviária, também da Polícia Rodoviária Federal, junto a essa operação, Isael. Então, hoje foi só repassado para nós esses números de quantos oficiais estão engajados do início dessa operação e a gente continua agora aguardando o resultado, né? Essa operação se estende até o dia 20 de setembro, Isael. E aí